Arlete, eu tô sem coragem de abrir. Você abre pra mim? Claro. Então, Arlete, a Nanda é minha filha? Ela não é minha filha, não é? Não, Antônio. Tudo bem. Tudo bem. Ah, é uma pena. Mas eu que criei aquela menina, e ela continua sendo a minha filha como sempre foi. Você tem toda a razão, Antônio. E olha aqui, Arlete, a Nanda nunca pode saber de nada sobre isso. Você promete guardar segredos? Imagina, claro que sim. Bom, a vida continua. É isso aí. Vamos embora. Vamos. Eu não tô acreditando, Bê. Pai e mamãe são culpados. Eles roubaram aquele dinheiro mesmo. E fala, Clarinha, eu também fiquei arrasadaço quando eu descobri. E agora? O que vai acontecer? Assim, o certo a fazer é entregar essa planilha pra polícia. Mas se a gente entregar, eles vão ser presos. Vão. Não, Bê. E o que vai ser da gente? Clarinha, não sei, mas eu... Eu fico na dúvida. Eu não sei se eu entrego pra polícia ou se eu queimo essa planilha de uma vez, sabe? Mas se a gente entregar e o papai e a mamãe forem presos, o que vai ser de nós? Quem vai cuidar da gente? Carinha, aconteça o que acontecer. Eu tô aqui, eu vou cuidar de nós dois, tá? Cuidar como? Você não trabalha e a sua banda acabou. Eu... Eu me viro, eu dou um jeito, mas não se preocupe, eu garanto, tá? Tá bom. Eu confio em você, maninho. Como assim, meu filho? Não é possível. É meu filho como? Como não, Selma? Você não se lembra daquela noite que a gente se conheceu? Claro que sim. Claro que sim. Eu lembro daquela noite que eu jamais poderia esquecer. Aquela noite maravilhosa, meu Deus. Aquela noite maravilhosa, Anselmo, deu nisso aqui, olha. O Anselminho. Não, 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 não deu, não. Isso não é possível, não, Elisete. Anselmo, como não é possível? Olha a carinha de safado que ele tem, ó. Igual a sua. É? É, olha. Igual a minha, meu Deus. Ô, meu Deus. É minha... Meu Deus, isso é minha cara, meu Deus. Ele é muito parecido com o meu teto. E a pintinha no roxo, o safado tem. E agora, meu Deus. Bom. Resultado... Foi esse aqui, ó. E como eu já disse antes, isso não vai mudar nada. Pra todos os efeitos, a Nanda ainda é minha filha e eu peço a vocês, por favor, por favor, que eu não contem nada pra ela, tá bom? Claro, pai. Por mim, a Nanda nunca saberá disso, Antônio. Ótimo. Eu queria te pedir desculpas mais uma vez. Toda essa confusão que tá acontecendo é culpa minha e... E eu tô me sentindo muito mal por isso. É... Esquece. Esquece esse assunto, Silvia. Gente... Tô todo mundo reunido aqui por quê? Sabe por quê, Nanda? Porque... A mamãe veio te visitar, a Arlete veio visitar o papai. Daí foi uma coincidência. É um dia que... Que bom que você veio me visitar, mãe. Eu... Eu vou aproveitar e pedir desculpas pra Arlete. Desculpas, Nanda? É, eu fui meio grosseira com você aquele dia, né? Eu falei um monte de besteiras e... Se você quiser namorar o papai, tudo bem. Eu não vou mais incomodar. Meu Deus, que ótimo. Mas... Você mudou de ideia, assim, do nada? Não, não. Foi... Foi a minha mãe que me ajudou. É... Nós tivemos uma conversa muito séria e eu mostrei pra Nanda que as ameaças que ela fez com você, Arlete, foi nada correto. E parece que você aprendeu direitinho, né, filha? Hum...